Boa noite a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Continua com a Vida Nova. Desde já eu agradeço as inúmeras doações que recebo e curte-me ajudando na sua empreitada para a gravação de novos conteúdos e inscreva-se neste canal. Eu gostaria de tecer outros comentários a respeito do imbróglio entre Nando Moura e Paulo Cogos. E aqui tem um título, como seria Jair Bolsonaro presidente em 2023? E eu queria compartilhar algumas opiniões. Vamos lá. Pronto. Eu vou te dizer o seguinte. Vocês estão, mais uma vez, olhando para formigas. Ah, porque a rachadinha, porque a corrupção, porque a lava-jato, porque a lava-toga, porque o cacete. Eu estou falando de bebês mortos dentro do ventre. Eu estou falando de desarmar a população de bem que não pode se defender dos mesmos bandidos que a Petralhada solta. E eu não idolatro o Bolsonaro coisa nenhuma. Eu já falei, ele não é santo, ele tem erros. Ele cometeu erros gravíssimos. Eu critiquei esses erros. Eu critiquei a Damares, eu critiquei o Sérgio Moro, eu critiquei o Paulo Guedes. Só que quando você tem duas opções, mesmo que eles estivessem juntos, se existe um problema, menos porque você estivesse certo, ah, o Bolsonaro faz parte do mesmo sistema com o Lula. Então se o objetivo do sistema é eleger o Lula através dos erros do Bolsonaro, a pior estratégia é realmente se omitir e deixar o Lula chegar ao poder. Aqui nós temos uma grande mentira. Uma das coisas que eu mais odeio no Paulo Cocos, e aqui Paulo Cocos, se você tiver ouvido, você é um baita realmente de um fedapí, cara. Você é muito canalho. Você gosta muito de apelar esse sentimentalismo religioso barato para ficar defendendo pautas políticas espúrias. Ora, você fez uma perfeita descrição de um governo que promoveu o PT. Um governo que destruiu a Lava Jato. Um governo que permitiu, não somente a soltura do Lula, e alguém vai dizer, não, mas foi o STF. Não importa, porque as articulações do STF foram realizadas com a anuência do Bolsonaro para simplesmente livrar a barra do filho dele, o Flávio Bolsonaro, porque ele poderia fazer pressão dentro do STF. Ele tinha Câmara dos Deputados, ele tinha Senado para fazer isso. E, inclusive, os indicados dele, em nada favoreceram a vitória da Lava Jato. Pelo contrário, favoreceram a destruição. A nomeação do Augusto Aras para a Procuradoria Geral da República para destruir a Lava Jato teve a contribuição do Jair Bolsonaro. Aí, o papo que esse pessoal coloca é o seguinte, olha, mas a legalização do aborto e não sei o quê. Alegriação do casamento gay. Ah, não sei o quê. Esse tipo de medo, com aquela mesma retórica. O Bolsonaro pode fazer qualquer coisa, pode até entregar o poder ao PT, mas não fala nada, porque senão o PT volta. Olha só que lógica maluca, cara. Que lógica maluca. E sempre tentando transformar pautas legítimas como reféns do governo Bolsonaro. Eu pergunto, o que o Bolsonaro fez em favor do Nascituro? Saiu a legislação do Nascituro? Não. A questão do armamento civil. Qual é a legislação que o Bolsonaro criou para proteger o armamento civil? Nenhum. Ele simplesmente liberou uma mera portaria que foi depois revogada pelo governo Lula, como ainda havia um projeto de lei, havia um projeto de lei já, isso eu estou falando em fevereiro de 2019, fevereiro, março de 2019, já no começo do governo dele, em que ele poderia ter colocado essa pauta e legalizado, conseguiria inclusive passar essa pauta da legislação pro armas. Ele não fez absolutamente nada pelas pautas que o Cogos está alardeando. Veja uma coisa interessante. Qualquer merda que o Bolsonaro faça, o Cogos sempre vai alardear alguma coisa, né? Que, olha, digamos, o Bolsonaro matou mil pessoas, mas o PT é pior. Olha, o Bolsonaro acabou com a lava-jato, mas o PT é pior. Olha, o Bolsonaro liberou o pensamento secreto, mas o PT é pior. Sempre aquela história de ver o PT como um espantalho para justificar as piores atrocidades do Bolsonaro. Essa retórica de achar que você tem que apoiar o Bolsonaro pra ser contra o PT, sabendo de toda a loucura, de toda a canalice que o Bolsonaro fez, tem o mesmo sentido de achar que nós temos que apoiar o Hitler pra derrotar o comunismo. Havia muita gente na Alemanha, como também na Europa, que dizia o Hitler é violento contra os judeus. Fez a noite dos cristais, tirou a cidadania dos judeus, perseguiu, matou toda a oposição na Alemanha, criou os campos de concentração de Auschwitz, sei lá, fez inúmeras atrocidades contra vários povos. Mas Stalin é pior, viu? Stalin é pior, então aceita o Hitler. Essa é a lógica desse povo. Mas você tem uma outra opção, não aceitada em Hitler nem Stalin. Combater tanto o Hitler como o Stalin. E que muitas das pessoas que não votaram tanto no Bolsonaro como no Lula, pensaram assim, vou combater o Bolsonaro e vou combater o Lula. Simples assim. Então essa retórica nojenta do Paulo Cogos, é a retórica do porco Napoleão, da história do George Orwell. Sempre que o porco Napoleão fazia alguma atrocidade, ele sempre tinha um espantalho para dizer que aquele outro faria a atrocidade pior. E cada vez mais ele fazia mais atrocidades, mais atrocidades e mais atrocidades, impunemente, sempre com um alter ego, de achar que, idealmente, o outro seria pior. A mesma coisa, a direita fez isso com o PT. O PT se tornou uma espécie de modelo ideal da maldade inalcançável para que a direita fizesse tudo que não presta. Da mesma forma que também a esquerda faz a mesma coisa. O Lula fez tudo que é merda, corrupção, diabo 4, mas o PSDB volta. É o mesmo tipo de lógica. Precisa desses espantalhos. Mas vamos lá. Agora, você acha que está tudo bem com isso? Você acha que tentar pedir uma transparência... Roubo de galinha é possível? Você chama de golpe? Roubo de galinha é crime, é pecado, eu não passo para o palmeio. Isso é por causa de um roubo de galinha. Isso aí é o cara que vota nulo entre Jesus e Barrabás. Porque ambos periram a lei romana. É isso, o cara vota nulo entre Jesus e Barrabás. Veja uma coisa interessante aqui. O sujeito já pegando... É sempre esse apelo nojento de comparar Jesus e Barrabás como se Bolsonaro fosse Jesus Cristo. É um tipo de idolatria tão nojenta, um tipo de argumento tão capricioso, que sério, eu acho que gente que usa esse argumento religioso para justificar político vagabundo devia pegar porrada na rua, cara. Na boa. Tanto o seu cocos como esse outro palhaço aí que parece um Rasputin. É palhaçada. Comparação completamente idiota. Comparação completamente idiota. Imbecil. Não há nenhuma equiparação possível entre Bolsonaro e Lula, entre Barrabás e Cristo. Se nós atentássemos para o que é, de fato, a escolha entre Bolsonaro e Lula, eu diria é Barrabás contra Judas Iscariotes. Porque o Lula é o Barrabás e o Bolsonaro é um traidor. Você quer escolher quem? Você quer escolher Judas Iscariotes ou Barrabás? Isso seria, talvez, o aspecto mais similar do papel desses dois políticos. Vamos lá. E Jair Bolsonaro e Jesus é católico? Jair Bolsonaro e Jesus. Fala pra mim católico. Fazendo uma analogia. Fazendo uma analogia dele. Analogia merda. Analogia porca. Sabe? Eu disse, Paulo Cogos, sério, se você me ouve agora, vá tomar no seu... Sabe? Você é muito filha de uma puta, sabe? É muita filha da putagem você querer fazer essas analogias porcas. Você dizendo que se não votar no Bolsonaro você vai prestar conta no juízo final. Cara, quem vai prestar conta no juízo final é você que mentiu quando 700 mil pessoas morreram. Isso sim. E você sempre vai mentir, Paulo Cogos. Sabe por que você vai mentir? Porque a sua vaidade, a sua carência emocional são tão grandes que você tem medo de perder um publicozinho de pessoas que escolhem Barrabás como você. É esse que é o teu problema, Paulo Cogos. A sua falsa consciência é tão evidente, é tão evidente, é tão baixa, cara. Eu acho até que o Milano Moura te dando esse esporro, tá? Essa bronca aí, ele foi até muito manso com você. Vamos lá. Ele coloca o seu irmão na academia. Lula é o Barrabás. A sua irmã é o Jesus. Então, assim, o cara é a sua... Você é herége. Herége. Eu digo que é mais que é herége. É filho da puta mesmo. É herége. Herége. A sua analogia é herética. Não é uma analogia herética. Não é herética. Você nem sequer sabe o conceito de heresia. Isso que é o primeiro exemplo. Você não sabe se ele perguntar uma coisa. Heresia é aquele que escolhe. Você escolhe. Herége significa aquele que escolhe. E você escolhe comparar Jesus Cristo com Jair Bolsonaro. Você escolhe comparar Jesus Cristo com Jair Bolsonaro. Agora é o seguinte. É verdade. Eu acho que nesse ponto jogar um microfone na cara do homem desse não seria uma ideia, não. Os apóstolos... Agora é o seguinte. Os apóstolos... Roubo de galinha. Roubo de galinha. Você já pergunta. Roubo de galinha. Uma coisinha. Se por causa de um roubo de galinha se por causa de um roubo de galinha você permitisse bebês serem mortos você permitisse a população desarmada você permitisse os maiores descalabros e as maiores pautas petistas sendo aprovadas enquanto o povo batia no peito e dizia meu presidente por causa de um roubo de galinha você sabe que uma rachadinha é muito pouco perto do esquema bilionário por exemplo de orçamento secreto é muito pouco perto do esquema bilionário de Petrobras de Odebrecht mas se por causa de uma rachadinha mas se por causa de uma rachadinha por causa de um roubo de galinha todo tipo de maldade pudesse entrar porque chegou o camarada aqui no colo e falou senta aqui Mito é o seguinte quer que a família seja presa? Quer que o Flavinho vá para a cadeia? Quer que a gente chegue até o final das investigações porque você está vendo aqui todas as planilhas quer? Então é o seguinte Jairzinho você vai dançar a música conforme a banda toca aqui deixa eu só colocar uma coisa sobre a questão de ladrão de galinha vocês podem ter certeza de uma coisa o PT não nasceu roubando bilhões de reais como aconteceu da Petrobras e sem prejuízo também de outros esquemas de corrupção também que envolvem o nome do PT tá? Todo grupo político quando começa a corromper se roubar eles roubam pequeno mas quando há evidentemente uma ascensão maior nas escalas e nas esferas do poder a tendência é que roubem mais então nada impede que o bolsonarismo que já tinha esquemas de corrupção que não eram necessariamente pequenos tá? não eram necessariamente pequenos com o maior poder que eles de fato almejavam ter nada impediria que eles roubassem mais e veja que o caso do Nando Bora quando ele fala que por causa de um roubo de ladrão de galinha e que não foi ladrão de galinha coisa nenhuma pelo contrário havia esquemas envolvendo a família Bolsonaro com as milícias você é suspeita sobre isso e isso poderia envolver evidentemente claro quando você se envolve com milícias você não tá se envolvendo somente com roubo você não tá se envolvendo somente com lavagem de dinheiro você tá se envolvendo com extorsão você tá se envolvendo com assassinatos com variados tipos de crimes que são muito piores do que apenas você roubar dinheiro público quando um sujeito desse atenta contra a vida das pessoas quando cobra pedágio numa comunidade quando estoque pessoas ameaçando de mortes olha se você não pagar isso eu vou te matar isso é muito mais grave muito mais grave do que você roubar bilhões da Petrobras e por que eu digo que é muito mais grave porque evidentemente roubar um patrimônio é menos grave do que você matar ou violentar pessoas então é nesse sentido que o bolsonarismo ainda é muito mais barra pesada a família bolsonar é muito mais barra pesada do que o próprio PT porque eles só não roubaram mais porque eles não tiveram tanto poder pra isso mas a tendência era que se eles tivessem o poder que sonhavam ter ditatoriais inclusive eles queriam a ditadura bolsonarista esses bolsonaristas malucos queriam que o Bolsonaro fosse uma espécie de o Führer uma espécie de ditador imagina o que seria do país nós cairíamos numa loucura coletiva vocês podem ter certeza disso nem o PT foi tão ousado mesmo que haja um projeto de perpetuação do PT ainda que eles não consigam por inúmeras restrições certo porém neste ponto o PT foi até conservador se analisarmos por exemplo o fato de que quando eles subornam o Congresso Nacional quando eles negociam com o Centrão fazem os esquemas políticos aquilo é lamentavelmente o lugar comum da política brasileira não é uma atitude revolucionária é uma atitude que é basicamente o lugar comum da política brasileira ao contrário do bolsonarismo embora o bolsonarismo também tenha feito os mesmíssimos esquemas porque eles sabiam que não tinham tanto poder pra isso tá eu penso que tanto o PT como o bolsonarismo são dois movimentos revolucionários a diferença é que eles não tem possibilidades de concretizar essa revolução e vou mais além o bolsonarismo consegue ser muito mais louco muito mais amador muito mais ousado e muito mais perturbador e é o que foi que nós vimos e é o que nós vimos por exemplo depois das eleições com aquelas manifestações malucas de pedido de forças armadas no poder e colocando o Bolsonaro no poder fechar o Congresso aquelas maluquices realmente lamentáveis que acabaram infelizmente esgotando as forças do povo isso foi o mais grave a população apostou naquilo esse vagabundo fugiu do país já com a vida ganha negociando com um ex-mensaleiro o Valdemar da Costa Neto e pronto deixou esse pessoal a míngua é isso que o Bolsonaro faz ele descarta quem não é útil para ele vamos lá isso você deveria ter percebido em 2019 qual a pergunta é a seguinte se o Bolsonaro estivesse hoje na presidência o Mundo Moura seria exilado igual o Monarco por falar o que ele está falando não, não seria provavelmente sim quantas ameaças de morte você acha que eu recebi de bolsonarista além disso quantos processos pedindo a minha prisão prisão de bolsonarista você acha que eu recebi eu já pedi a sua prisão mas bolsonarista não pediu deputado bolsonarista Paulo Kogos pediu a sua prisão ah, pera lá Paulo Kogos agora você está querendo se desvencilhar dos bolsonaristas que você defende é a mesma coisa da lógica do nazismo o cara defende Hitler defende o partido nazista mas se o partido nazista colocar a gente em campo de concentração ele vai dizer eu sou o partido nazista eu sou o Paulo Kogos é essa a lógica do cara se não, pera lá se você apoia o bolsonarismo você apoia as políticas do bolsonarismo você apoia as atitudes do bolsonarismo e se você acha que ainda assim mesmo se declarando libertário defensor da liberdade blá 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 todas essas coisas quando você observa que um grupo é capaz de atitudes liberticidas atitudes de censura e de perseguição dos opositores e você ainda assim se colocar numa espécie de pedestal dizendo que você não se compromete com as atitudes arbitrárias desse grupo que você defende então eu digo Paulo Kogos você é um covarde você é covarde você é canalha você é filho da puta não tem outra palavra não então não me venha dizer Paulo Kogos que agora você é um cidadão independente defendendo esse grupo da mesma forma que um sujeito que diz defender a Alemanha nazista não pode se desvencilhar também do comprometimento do que a Alemanha nazista fez contra inúmeras pessoas que foram vítimas sejam judeus sejam sociais democratas sejam comunistas sejam liberais sejam católicos sejam protestantes sejam russos poloneses etc não existe essa separação ou você se compromete com o grupo e se você se compromete com o grupo a não ser claro que alguma atitude desse grupo que você possa discordar não seja algo essencial desse grupo por exemplo alguém pode ser simpático ao MBL em alguns pontos tá não concordar ideologicamente em outros mas isso não implica essencialmente uma questão moral porque pelo menos pelo que eu vi o MBL até agora não perseguiu ninguém não fez isso eu não vou dizer que no poder talvez eles não façam isso é uma outra questão mas existe um aspecto essencial que você não pode desvencilhar do bolsonarismo e das táticas dos bolsonaristas que é a tática de destruir opositores adversários e até aliados então da feita que você defende uma patota como essa e acha que pode defender essa patota com todas as atitudes deles ruins e dizer que aquilo é apenas acidente e não se pode dizer isso então no fundo você está comprometido com isso é a mesma coisa que dizer que eu posso defender o PT ser um mensalão ah não eu defendo o PT mas eu não defendo o mensalão aí você diz não mas espera lá mas os petistas são mensaleiros não tem que escapatória os petistas são corruptos então como é que você pode defender o partido nazista não sendo nazista ou não usando as táticas dos nazistas como é que você pode defender o bolsonarismo desvinciando as táticas que os bolsonaristas fizeram desde 2019 destruir reputações perseguir pessoas sacanhar pessoas e etc isso não existe isso aí mostra apenas o sinal de covardia moral do coax basicamente isso não defendo te prender nem te censurar eu não defendo isso eu tenho que votar no cara que defende isso você deixou por omissão entrar um cara que vai te prender se você falar mal dele não não veja aqui o coax fugiu da questão da feita que o nano mora mostra que os bolsonaristas são capazes de fazer tipos de perseguição tanto quanto os comunistas os esquerdistas os petistas então não há muita diferença a única diferença é você ser a favor do grupo que está no poder ou ser contra o grupo que está no poder se você é a favor do grupo que está no poder tudo bem está de boa agora se você é contra você está fodido é simples assim vamos lá e o bolsonar não estava fazendo isso no governo do bolsonar agora tem meia dúzia do bolsonar ele estava fazendo isso sim com a anuência do presidente você é amigo do Danilo não é? você é brother do Danilo você conversa com ele toda hora quem pediu a prisão do Danilo Gentili? não sei se eu posso falar mas pediam Eduardo Bolsonaro junto com a cúpula bolsonarista porque eles viam o Danilo Gentili como uma ameaça ao próprio eu detoro o Danilo Gentili mas eu nunca pedi a prisão dele o bonitão o porquinho você nunca pediu a prisão dele mas você defende gente que pede a prisão dele você defende a família Bolsonaro então você defende quem pediu a prisão do Danilo Gentili olha só que papo furado que coisa legal o cara pode ser nazista sem se comprometer com os crimes nazistas ele pode ser bolsonarista sem se comprometer com as patifarias do bolsonarismo que bacana não mas os bolsonaristas pediram especulação 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 você é amigo do Danilo sim você pode falar as pessoas especulação claro especulação nas vozes da sua cabeça de fato houve uma tentativa pelo menos do que eu conheço uma tentativa de cerceamento do Danilo Gentili inclusive pelo crime de pedô não vou completar o nome por causa da questão do Youtube por causa de um filme que foi lançado se não me engano em 2017 que até ontem os bolsonaristas elogiaram eu vi por exemplo o senhor pastor Feliciano elogiando esse filme do Gentili ah dei umas pelas gargalhadas aí depois que o Danilo Gentili caiu em desgraça com o bolsonarismo porque ele criticou os bolsonaristas eles começaram a simplesmente liberar uma portaria do Ministério da Justiça censurando o filme nos streams nas chamadas nos canais de assinatura do Netflix e entre outras coisas eles tentaram censurar o filme do Gentili e imputar o Gentili a apologia de crime tá isso aconteceu sim e vamos mais além o mais interessante é que esse mesmo filme que os bolsonaristas acusavam de ser imoral de fazer apologia ao crime até ontem eles estavam elogiando esse filme cara esse tipo de pensamento é coisa de comunista da época de Stalin você tá de boa com Stalin aí no dia seguinte você caiu desgraça aí eles apagam a sua história e eu vejo muito isso sabe onde no meio Olavete eu me lembro muito bem que na turminha do Olavo esse pessoal tratava o Olavo como se fosse um Führer assim como se fosse um Stalin você não podia falar mal do mestre do Guru você não podia fazer uma crítica para o Guru você tinha que ter muito cuidado para fazer uma crítica porque no dia seguinte para linchá-lo moralmente e eu acho interessante que eu já vi muita gente do Ramo Olavete dizendo quando o cara cai em desgraça eu sabia que ele era um filho da puta eu sabia que ele era um traidor que ele era um Judas eu nunca fui com a cara dele não sei o que não sei o que cara eu vou falar para vocês uma história que eu vi no Mídia Sem Máscara no extinto Mídia Sem Máscara que uma vez o Mídia Sem Máscara tinha uma monetização da livreira cultura aí do nada a livreira cultura parece que tirou a monetização do Mídia Sem Máscara aí o Olavo moveu os cães de guarda dele acusando os comunistas de combinar com não sei o que com a esquerda que tinha dentro de gente de esquerda não sei o que não sei o que não sei o que e que aí começaram a elogiar de que a Saraiva não sei o que a livreira cultura convenhamos a livreira cultura era uma puta livreira uma baita livreira eu comprei muito livro importado na livreira cultura infelizmente já está falida desapareceu já a Saraiva também desapareceu junto mas eu me lembro muito bem do modus operandi desse povo de linchamento moral a livreira cultura não presta aí depois quando a livreira cultura voltou a monetizar né porque eles tinham o sloganzinho no Mídia Sem Máscara aí a livreira cultura voltou de boas com os Olavetes não porque a livreira cultura apenas se enganou esse é o jogo desses caras é muito sujo é por isso que eu peguei raiva do Olavo eu peguei nojo desse povo esse povo age assim quando o Dani Gentili estava apoiando o Bolsonaro ah, estava tudo de boa aí o Dani Gentili saiu da casinha aí eles queriam censurar o mesmo filme que até então ontem eles estavam elogiando colocando lá nas alturas eu não vi o filme eu acho o Dani Gentili um cara muito chato não acho que ele seja grande humorista eu acho que na verdade eu não vejo sinceramente esses humoristas da Nova Safra são muito ruins em geral eles são muito ruins eles não são engraçados um ou outro escapa mas não compara nem pela metade nem o milésimo dos humoristas da época da era do rádio por exemplo perto de um Chico Enisa esse pessoal esse pessoal é uma miséria mas vamos lá mas você pode pesquisar agora mesmo PGR procure agora procure agora no Google você sabe de que eu pedi a prisão mas que eu falei que o certo seria investigar e a minha opinião é que talvez pudesse prender o garoto partim e nós estamos juntos então pronto cara sabe o que eu acho interessante é que nessa briga política entre direita e esquerda parece que um quer comer o rabo do outro sabe eu vou te falar uma coisa eu acho que eu peguei muita raiva de política por causa disso porque no fundo é aquela visão muito Carl Schmitt sabe de amigo inimigo sabe de destruir o adversário sabe de aniquilar o adversário quer dizer se o cara for de esquerda não importa que ele fale de verdade ou de mentira não é do nosso time então aniquila o cara se o cara é de direita aniquila também se for da visão da esquerda é assim sensivamente cara isso é uma visão de um barbarismo moral assim lamentável mas vamos lá na boa bicho eu não quero ser seu inimigo eu não sou seu inimigo pronto então eu não quero ser seu inimigo sim eu sou inimigo do capeta pronto então cara não queira me não você não é inimigo do capeta não você é amiguinho do capeta muito amiguinho do capeta e veja uma coisa interessante sobre essa questão da censura o Paulo Cogos está querendo nos convencer de que um sujeito que tentou dar um golpe de estado na república brasileira que queria implantar uma ditadura bolsonarista ou uma ditadura personalíssima do generalíssimo do capitão Bolsonaro essa ditadura seria uma ditadura que respeitaria a liberdade e as oposições cara se os bolsonaristas não respeitam nem os próprios aliados que dirá os opositores o que seria de nós por exemplo se realmente caíssemos nessa loucura bolsonarista cheia de mentiras cheia de desinformação com um bando de oportunistas psicopatas que há por trás em torno dessa agenda política desses monstros que são esses bolsonaristas eu digo que são os monstros sabe por que? porque eu digo o seguinte quando não é o idiota deformado de consciência e infelizmente eu tenho amigos que estão completamente enlouquecidos por essa propaganda deformaram sua consciência de tal forma que perderam a noção da realidade mas perderam completamente a noção da realidade vivem numa merda de um celular e não leem outra coisa gente burra gente estúpida gente que não tem leitura aprofundada de nada tá você imagina o poder na mão desse povo não digo nem os idiotas eu digo realmente os mal intencionados essas pessoas que realmente preconizam a chamada revolução bolsonarista que é um jacobinismo maluco um jacobinismo verde e amarelo louco louco insano que não dá pra defender simples assim demonizar falando que eu estou discordando de você no momento que você fala que eu coloquei o Lula no poder eu não coloquei cara mas você acredita mesmo nisso que pessoas como o Brigadeiro e o Nando realmente colocaram hoje mudou a tua percepção cara você acha realmente eu realmente me surpreendi positivamente com o Brigadeiro um cara conversável um cara culto um cara inteligente mas que cometeu uma burrada gigantesca não burrada gigantesca não o Paulo Cogos pare de mentir tá muito feio pra você tá muito feio pra você eu tenho uma teoria de que o Bolsonaro perdeu pra ele próprio e por que perdeu pra ele próprio porque o Bolsonaro é autodestrutivo muitas pessoas deixaram de apoiar o Bolsonaro porque o Bolsonaro é traiçoeiro Bolsonaro é mentiroso Bolsonaro é safado Bolsonaro é pilantra Bolsonaro é um lunático é simples assim então é aquela história de achar que no âmbito da oposição à esquerda vale tudo vale acobertar 700 mil pessoas mortas vale espalhar as mentiras espalhadas pelos bolsonaristas sobre a pandemia vale acobertar a destruição da Lava Jato vale acobertar os esquemas de corrupção da família Bolsonaro isso apenas faz o Paulo Cogos e toda essa corja que apoia o Bolsonaro tão cúmplices quanto o petista que diz que o mensalão é ou então o petrolão é as investigações são uma conspiração da CIA é o mesmo nível e aqui eu diria para um gordo vagabundo desse ou o seu gordo merda em que ponto você é diferente do Lula porque o Bolsonaro alardeia ser contra o aborto isso é besteira isso é bobagem vocês alardeiam ser contra o aborto mas vocês não tem pena de 700 mil pessoas mortas vocês alardeiam contra o aborto como espantalho quando na verdade até essa agenda pode ser sacrificada conforme a conveniência e eu tenho certeza eu tenho certeza e vou falar para vocês que se o Bolsonaro sacrificasse a pauta do aborto a pauta anti-aborto o Paulo Cogos e toda essa putada inventariam uma desculpa esfarrapada como eles inventaram para todas as pautas que foram traídas pelo Bolsonaro então por que você vota no traidor por que você em nome de combater Barrabás vou votar no Judas Iscariotes eu não voto em Judas Iscariotes eu não voto no Barrabás simples assim ô brigadeiro que frescura é essa aí de querer morder as tetas do Cogos se ele fosse pelo menos uma fêmea feia depois sei lá de um ano sem mulher quem sabe né mas pô o Cogos é ele é asqueroso física e mentalmente vamos caminhando para o final pergunta para o brigadeiro e depois considerações finais dos dois aqui vamos lá bom meus amigos é o seguinte é aquela história o Cogos ficou na defensiva porque contra fatos não há argumentos basicamente isso e claro falou muita besteira falou muita merda olha eu fico pensando aqui com meus botões meus amigos com esses fanáticos bolsonaristas que dizem que você é comunista por falar um ai desse filho da puta que foi nosso presidente tá era para ter medo é para ter medo porque o PT o PT que eu jamais votaria e nunca votei na minha vida o PT que é um partido maquiavélico tá governando com muita dificuldade agora você imagina esses lunáticos que acham que as coisas se resolvem tudo na violência se resolvem tudo na porrada nós estaríamos fritos meus amigos não é assim que funciona a política pelo menos a política sensata não estou dizendo aqui que o PT faça uma política sensata eu acho que eles são um bando de filho da puta também a diferença é que pelo menos existe uma tentativa de entendimento das classes políticas que elas talvez concebam certos limites os bolsonaristas não concebem isso esse que é o grande problema eu poderia até dizer que eles concebem até certo ponto quando eles não conseguem o que querem porque na prática o bolsonarismo é como um cachorro raivoso que late, late, late mas no final sai de tudo ou como disse o Nando Moura é o mau capitão que dá o cu para tudo que é pirata e é verdade é verdade mesmo no final das contas o bolsonarismo consegue ser tão insano consegue ser tão insano tão contraditório tão confuso que é justamente aí que está sua fraqueza e que no final das contas foi aí que a direita foi flagorosamente derrotada nós fomos derrotados e nós fomos traídos simples assim e não me venham com esse papo você bolsonarista falando baboseira porque eu digo vá comer merda vá comer capim porque esse é o teu destino então meus amigos um grande abraço é só um grande abraço